Mais potência, mais potência, mais qualidade e muita tecnologia, novíssima, Mega Itamaraty, Itamaraty, Itamaraty É aqui que eu vou botar selo em mar pra cima, ó Agora tem que dançar com a mulher Eu vou botar só dançando a mulher bonitinho Bora, aí, ó Mega Melode selo em mar Exclusiva em Itamaraty A Miriam Black Cantou demais nessa pedra Reggae Life O canal top do reggae maranense Se é bonito, DJ É selo em mar A Miriam Black Ela só canta assim pra Itamaraty Vai lá fazer uma pedra, deixa ela lá Nothing lasts forever Quando é pra Itamaraty, faz a câmera se derrete Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mega Ela falou, rapaz, eu tô em Itamaraty, até o palco Reggae Life O canal top do reggae maranhense ius eu tô em Itamaraty, até o palco Exclusiva em Itamaraty, até o palco Se é bonito, DJ Justiça que você é da Gaúcha, da Gaúcha Manda um abraço aí, rapaziada, o Palmeirinho, a Aurora A área com o Chico Lema O seu som tá mega Qualidade Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Butter O seu som tá mega O seu som tá mega O seu som tá mega Manda um abraço, né? O seu som tá mega Reggae Live, o canal top do reggae maranhense. 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 Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, minha irmã Novíssima Mega Itamaraty, um cenário fascinante E cai pra dentro, dançando logo, ei! Velo da casa nova! Bora! Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti